Eu não ia passar nada de mim, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando, está alertando uns e outros em revelações, em profecias, em orações na palavra, entendeu? E Jesus mostrou quatro cavaleiros, um vermelho, um branco, um amarelo e um preto. Esses cavaleiros vêm para pegar as almas, que não querem compromisso com Deus. E eles estão mudando no espaço, correndo um lado do outro porque está de dia. Mas eles vão descer na terra quando estiver escuro, igreja. Quando estiver escuro. Quando estiver toda a terra escura, que é permissão do meu pai. Quando a terra estiver toda escura, igreja. Esses quatro cavaleiros, que é permissão do meu pai. Que isso tudo se aconteça, o cumprimento da palavra do apocalipse. Eles vão descer na terra e vai começar a sugar as almas, vai pegar as almas, igreja. Tá? E é o demônio da morte, igreja. É o demônio da morte. Ele vai sugar, ele vai pegar as almas, que não quer servir a Deus com sinceridade. Não quer adorar a Deus, não quer aceitar as coisas que é de Deus. Mesmo que essas pessoas acreditem ou não, mas é o cumprimento do apocalipse. O apocalipse chegou. E o Senhor já me deu sinal. Eu vi o céu rosa. Ele viu todo rosa. Quando os meus filhos chegaram da escola, eu fui amostrar pra eles, igreja. Eu não vi mais nada. Mais nada, mais nada. E já estavam as estrelas brilhando. Nem a lua, igreja. No céu não vi mais. Nem aquela coisinha rosa, nem o Senhor me deu sinal. Não vi mais. Só as estrelas e o céu azul. Azul assim, meio escuro. Igreja, desperta. Desperta, igreja. Por favor, desperta. Jesus está voltando. Ele vai vir no piscado de olho. Ele vai vir buscar a sua igreja amada, a sua igreja querida. Um povo que sofreu muito aqui na terra. Igreja desperta. As coisas não estão de brincadeira, as coisas estão sérias, igreja. Sempre o Senhor está usando uns e outros. E desperta, minha igreja. Esperta, fica alerta que eu estou voltando. Jesus está voltando. Em breve vem buscar a igreja e vocês ficam brincando. Não brinca não, porque aquele que brincava vai ficar, igreja vai ficar e vai ser doido. Desça no mim que o Senhor me mostrou. Vai se cumprir aqui no Brasil. E muitos não acreditarem em mim. Aonde eu ia passar alguma coisa de mim, igreja? Jamais. Jamais eu ia passar nada de mim, porque nada de mim sem isso. É o cumprimento, igreja. É o cumprimento da palavra. Apocalipse. Jesus está voltando. O Senhor mandou que eu reunisse os meus filhos, Jefferson, Safira, Daniel, Samuel e Isaías. Nós todos estamos dentro de casa, fazendo campanha de oração. E o Senhor falou para mim, não abrir porta nem janela para nós ficarmos dentro de casa. Só comendo do pão, comendo pão e bebendo água. Lendo a palavra, orando. Cada um aqui em casa com um pano, uma coberta, um lençol. Uma coxa por cima da cabeça e falando com o Pai. É doido, igreja. Seu coração bate forte, sabe, conversar com vocês. Meu corpo está todo o tempo. Vocês que estão aí do outro lado, se preparam. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O Senhor já apareceu para mim em visões. Ele em cima das nuvens de joelhos. Só esperando a hora. De levar nós para morar com Ele no céu. Eu estou conversando com vocês, mas meu coração está cheio de temor. Meu coração treino. De ver tantas pessoas que vai ficar. O Senhor Jesus já mostrou a igreja. Muitas pessoas ficando. Essa domingo ali no Brasil. Vai vir com fome engolindo a terra. O Brasil todo. Aqui tudo. No Nova Rosa da Penha. Tudo vai ser destruído, igreja. Eu senti que eu não estava falando nada de mim. É cumprimento. Foi o Senhor, Pai Deus, que usou o Gabriel para me levar em muitos lugares. O Senhor, que ia acontecer e se cumpriu, igreja. Vai se cumprir. Jesus está voltando. Sempre o alerta. Jesus está voltando. O Senhor manda falar que ama todos. Quem está dentro de casa, não saiam. Quem está na rua, corram. Não saiam. Porque o demônio da morte vai tragar muitas almas. Quem está afastado, que não dê tempo para ir para a casa do Senhor, para reconciliar. Reconcille-se dentro de casa. Tranque sua casa e permaneça firme. Porque o demônio da morte vai passar nas ruas. E quando tudo estiver escuro. Oh, igreja, desperta mesmo. O Senhor falou que ia me dar o sinal. Eu cumpri o sinal. O meu filho Isaías viu. E o Jepra sou eu, minha filha Safira. O céu estava todo rosinha. O Senhor me deu o sinal. Se prepara, igreja. Não dorme, não. Porque os dias são mal. O Satanás está vindo com muita fúria. Muita fúria mesmo. Para tragar as almas. É forte, igreja. Ficou na paz do Senhor. Que o Senhor abençoe. Que ouça o que não é de mim. O Senhor Jesus tocou em mim para que eu gravasse esse vídeo e falasse com vocês. Se desperta, igreja amada. Estou voltando. Estou bem perto do que vocês não possam imaginar. E vou vir como ladrão. Para pegar o que é meu. E eu vou pegar muitos distraídos e descuidados. Muitos despercebidos. Aqueles que estão orando, irem levar comigo. Quem tem filhos na escola, não mandam para a escola. Eu não vou mandar os meus. Porque o Senhor tocou em mim para me não mandar. Deixa perder aula. Eu não estou ligando mais para mais nada. Eu estou ligando só a volta de Jesus. Eu não tenho nem fome, nem sono. Eu oro sem parar. Eu exibido todo mundo. Só comendo pão, bebendo água. E só esperando o Senhor Jesus voltar à igreja. Eu vi Jesus na suba. A igreja é a coisa mais linda. Ele enjoelhava. Ele andava do lado para o outro. O Senhor Jesus, igreja, me visitou dentro da minha casa. Ele entrou pelos telhados da minha casa. E me pegou o meu espírito no meu corpo. E me mostrou muitas coisas. Tensando-me, o mar. Tensando-me, engolindo, devorando a cidade. Todinho do Brasil, a igreja é muito forte. Eu estou falando com vocês porque... Eu estou chorando por Deus porque eu sei que vai ficar muitas almas. Não brinca com Deus. Com Deus ninguém se brinca. Deus não é Deus de brincadeira. Ele não é boneco de brinquedo. Ele é Deus que fala e cumpre a igreja. Ele é Deus que fala e cumpre. Me perdoa por estar emocionada. Porque eu fui revelada por uma irmã. O Senhor usou a irmã Esmeralda. Você tem que constar o Deus em amor porque eu estou na campanha. Que Deus ia me mostrar o profundo e o oculto. Se cumpriu. Se cumpriu. É muito forte. Eu falo com vocês. Minha parte eu estou fazendo, povo de Deus. Acredita ou se quiser. Com Deus ninguém se brinca. Alerta, minha igreja, que eu estou voltando. Fico na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém? Fico alerta. Fico quieto dentro das suas casas. Ninguém sai para a rua. Boa tarde, a paz do Senhor. Tchau.